Música É do Flamengo Marcelo de cabeça O Flamengo sai na frente Cabeçada precisa, bonita O Flamengo faz o primeiro aqui em Salvador Veja mais uma vez Marcelo cabeçando pro chão Camisa número 1 Na linha defensiva Jimenez 2 Marcelo 13 Felipe Machado 45 Roger Guedes abriu espaço Explodiu ali no Marcelo Vai passando, vai passando Dudu explode ali no meio do caminho O zagueiro Marcelo Vamos, vamos saber 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 Vamo, vamo, xabê Vamo, vamo, xabê Vamo, vamo, xabê Vamo, vamo, xabê Vamo, vamo, xabê